Por que que você não compraria a rifa? Por que que você não compraria a rifa? Ah, não sei. Imagina você ganhar um fusca por dois reais. É. Hã? Tá bom. Vão fazer o vídeo? Vão fazer o vídeo. É, rapaz, quer fazer o vídeo. Gente, fuscão do Vovonese vai ser rifado, então vou deixar aqui pra vocês futuramente aí o link. Vai tá lá no nosso Instagram. Esse fusca aqui pode ser seu por apenas dois reais. Isso mesmo. Dois reais esse fusca pode ser seu. Tá bom? Vamos deixar aqui depois as nossas redes sociais. Estão todas aqui, ó. É tudo o Caio e o Vovonese, o nosso número de contato aí. Pra mais informações. Todas as nossas informações estão aí. Beleza? Eu mesmo vou comprar um sem número. Rapaz, já faltava você ganhar. Não compra não, pelo amor de Deus. Vai falar, ah, fizeram cambalacho lá, velho. Mas se eu ganhar, vai rifa de novo. Eu tô de novo. Eu tô de novo. Aí tá, demorou. Aí a próxima, Maiara, que ganha. Quer acabar com a minha rifa. Quer acabar com a minha moral pra te ver. Vamos falar esses três estreis lá. Tão fazendo um cambalacho, cara. Não, pessoal. Mas eu posso falar pra Daiane comprar. Pode. Mas assim, ó. A gente não tem o site ainda que vai fazer a rifa. Se alguém quiser indicar pra gente, a gente aceita o site pra fazer a rifa. É um site bom, cara. A gente conhece um site honesto, um site verdadeiro e tal. Eu vi um influencer grande que até me indicou. Hã? Que eu vou fazer a rifa do meu celular, né? Com o meu celular. Ah, é? Legal, então. A gente não tem ainda um site que a gente sabe que é de confiança. Você pode ir tanto pela Loteria Federal, aí eles te dão a opção. Eles já cobram o imposto antes. Vamos supor, você quer por 50 mil números. Eles já somam tudo. Já te passa quanto que vai ser? Fota fiscal, imposto. Já cobram o imposto, os encargos, tudo certinho. Que legal, que legal. É isso que a gente quer. A gente quer alguém que faça, já que já esteja fazendo pra outros influenciadores. E seja um site confiável. Confiável pra todos. Valeu, beleza? E vai ser assim. Vai ser dessa forma. A gente vai procurar um site bacana aí, pessoal, pra fazer da forma correta. E quem sabe depois a gente não possa fazer depois de outro Fusca. Ou logo desse T-Croids aí, ó. Já põe esse T-Croids pra rodar aí também, já. Ó o Quarks também. Vai rifando aí. Vai rifando, né? Vai ser legal, viu? Eu tenho certeza que vai dar certo. Não, vai dar bem certo. Vai ser bem legal. E esse Fusquinha aí vai ser a marca sua, na sua cidade aí, do Vovó Anésio. Todo mundo vai ficar com inveja. E o Brasil, né, bicho? Quem que... Ô, você tem o Fusquinha do Vovó Anésio lá, cara? Depois o Corsa, quem sabe, né, cara? O T-Croids... Esse Corsa aí, ele não vai não, porque esse daí, ele é... Tem muita história esse Corsa, né? O T-Croids vai. Ele é da família, mas o T-Croids pode ser que vá sim. Vai embora. Quando ele for meu também, né? Porque ele é alugado agora, né? Tem que esperar futuramente. Mas quem sabe a gente depois não possa meter outro Fusca também. Tem várias opções. Bom, gente, mas de primeira mão vai ser esse daí. Vamos ver se vai dar certo, se vai ser bacana. E aí depois a gente dá continuidade. Eu vou guardar ele na garagem. Ou se eu jogar ele pra garagem aqui e deixar ele aqui.